Olá, minhas virtuosas, paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Hoje é quarta-feira e agora já é a noitinha, é sete horas da noite, tô saindo pra ficar rica, meu bem, sim, eu vou ficar rica e eu tô precisando muito ficar rica, a minha lista tá tão enorme, gente, que eu vou orar ao Senhor pra multiplicar o meu dinheirinho, porque a lista tá grande, meu bem, e aí o dinheiro parece que não quer acompanhar a lista, mas em nome de Jesus, o Senhor vai multiplicar o meu dinheirinho, gente, porque a lista tá muito grande, consumimos tudo que tínhamos pra consumir aqui em casa e mais um pouco, não é mesmo? Então eu tô indo no mercado, gente, vai eu e a Akel na frente, depois marido nos encontra lá no mercado, então vai eu e a Akelzinha, né, Yasmin vai ficar com os menores aqui em casa e aí depois o marido nos encontra lá no mercado, gente, olha só, só falta eu colocar uma botinha, mas tô de calça, tô de blusão, gente, porque tá frio, casaco, porque tá bem, bem friozinho mesmo, vou pegar minha bolsa e vou ir, gente, eu espero conseguir mostrar alguma coisa pra vocês lá, é que aqui o atacadão, não sei o que acontece, sempre tem muita música, muita música mesmo, quando não tem música eles estão falando, atrapalha muito o áudio, né, fica muito confuso o áudio, mas o que eu puder mostrar lá eu mostro, depois mostro detalhado aqui em casa quando chegar, e assim nós vamos, gente, essa é a compra que eu vou e faço uma compra grande, né, e ela dura aí uns quinze dias, né, mas eu não compro carne, carne vermelha, só compro frango lá, não compro carne vermelha, não compro nada de feira, feira eu faço por semana, já mostrei várias vezes fazendo feira por semana e o valor que eu gasto de feira por semana, que não tá barato, né, gente, geralmente eu não compro leite lá no atacadão também, porque geralmente é caro, mas barato amanhã na quinta-feira, amanhã quinta-feira que é dia de carne e dia de leite, então geralmente eu faço isso, a não ser que tenha uma promoção que quase nunca tem de leite, senão eu compro aqui, tá gente, porque sai muito mais em conta, nem se compara o valor, não sei porque o atacadão quase nunca faz promoção de leite, e eu também não compro coisas grossas, então, arroz, feijão, né, essas coisas, macarrão, até vou pegar algum macarrãozinho diferente, porque como tá frio, eu acabo fazendo mais macarrão pras crianças, né, a gente faz uma sopinha, bota macarrão, eu vou trazer, mas coisas grossas, assim, eu não compro, porque eu recebo cesta básica do marido, tá gente, então, vem ali o finalzinho do mês, eu acho que é final do mês, isso vem sempre cesta básica do marido, eu confundo um pouco, gente, com as datas, tá bom, e aí depois a gente volta no mercado, mas essa é aquela compra maior, né, que a gente faz, e literalmente, gente, assim, eu tenho alguma coisa de produto de limpeza que eu não vou precisar comprar, creme de hidratação, essas coisas, assim, eu tenho tudo, mas, assim, no geral, é como se tivesse faltando tudo, essa é a verdura, aquela fartura, sabe? Então, é isso, espero que vocês gostem, gente, eu vou, né, desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, que é de compra de mercado, porque acaba que a gente pega muita informação e dicas, né, já deixa o meu like, gente, vai ser muito, muito bom pro meu canal, agora tem aquela parte ripar, né, que não aparece pra todo mundo, mas quando aparecer, gente, dá aquela, aquela, aquela fortalecida pro canal, gente, que eu acho que é um, é um mecanismo que o YouTube tá usando, né, é novo, então, geralmente, quando é mecanismo novo, é porque ele quer fazer isso pro, pro canal alavancar, e eu conto com vocês, tá bom? Eu vou colocar agora nessa bolsinha aqui, gente, o, isso aqui, ó, sabe, pra mim andar com ela penduradinha lá no mercado, e é isso, bora lá. A Kelquinha tá com um pouco frio, olha ali, pode ser, olha que frio, eu tô, mas eu só olha a lista depois, filha. Vamos por lá, vamos por lá. Sempre. Ai, que frio, misericórdia. Aqui tá muito frio. Vai por lá, filha. Gente, a Kel, a Kel nunca, a Kel nunca vem junto, então ela não sabe nem o corredor que eu inicio as compras. Ah, é mesmo, verdade. Ah, menina, que frio. Please, né? Ui, não tem, gente, coca nem peps. Sabe o que que tem ali? Tem... O que? A Sprite. Eu não sou muito cuidada, cara, eu prefiro o Guaraná, então. É minha preferida. É? Como é que pode? Ué, como é que pode? Pessoas têm gostos diferentes. Ai, gente, não vou reclamar do frio, mas aqui tá muito frio, e eu tô toda enroupada. As cinco desse. Não muito, né? Maracujá. Uns dois? Ai, se bem que assim, gente, ninguém nem tá tomando suco mais. O Guaraná é o nosso preferido. Pra mim é o meu preferido. Isso. Aquela lá e perguntou bem assim, agora, você tem um sistema, mãe? Sempre? Tem um sistema sempre de quais corredores eu vou entrar e assim eu não me perco. Vocês são assim também? Quando eu faço uma chamada de vídeo com a mãe. Eu falo a mãe da Kel. No caso, várias, né, gente? Ela já tá programando várias chamadas de vídeos. Pra várias coisas. É verdade. O mercado é uma delas. Então vamos aqui, filha. R$4,99? R$4,99. Tá, pode ser então esse, né? Eu acho que é o mais em conta. Qualquer um dos dois. Ó, o ovo tá com bom preço, mas é que eu pego geralmente lá. Ó. Não, geralmente eu pego lá, né? Mas vá que não esteja lá esses aqui. Lá em casa, né? Data de vencimento. Cheirando o ovinho. Passou no teste do nariz? Então vamos pra cá, gente. Ai, o marido vai ter que ver. Não sei. Eu acho que já vou ver pra ele também. Eu acho que ele faz esse aqui, ó. Sempre que eu vejo, eu acho que eu tenho a memória desse aqui. Esse aqui é o que a gente pega, né? Olha. Esse. Esse, né? Tá. Pegou do teu pai? Desodorante. Eu sempre fico um tempo aqui, não sei porquê. Monange. Monange Sport, ó. Aí aquele ali é pequenininho. Tem que pegar dois, né? E esse aqui, será que é bom? 48 horas. Nossa, esse aqui que muita gente pega. Quero de creminho. Tu já viu? TikTok? É pra clarear, né? Pra clarear. Aham. 72 horas. E esse aqui, acho que a gente nunca pegou. Acho que só foi esse. Esse, ó. Uhum. E o do teu pai? Ah, o e agora? Vou pular, hein? Tá. Tá. Gente, ó. Esse aqui eu comprei mês passado, ainda tem um inteirinho. Tem um terminando e tem um inteiro, né? Eu não vou pegar pra pegar. E... Ah, é. Aí já peguei aqui algumas coisinhas. Lisoforme. Se tivesse aquele com spray, eu ia pegar. Mas não tem. Aí eu vou levar o lisoforme tanto pra roupa quanto pra higienização de coisa mesmo, sabe? Vou levar com cheirinho que eu não me importo. Que tenha cheirinho. Agora, nesse frio, tem que ter lisoforme. Não adianta. Ainda mais a casa há muito tempo fechada. E aqui... Ó, não tô falando deles. Falo, 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 falo aqui no atacadão. Misericórdia. Ó, esse aqui é o mais baratinho. E eu gosto bastante dele, ó. A diferença de valor é o dobro dos outros. O dobro. E aí, de... Pro chão, gente, eu acho tudo maravilhoso. Só que eles não ficam muito o cheiro. E aí eu prefiro colocar desinfetante. Vocês me entenderam, né? Aí esses cheirinhos, acaba que eu não levo mais. Eu levo... Mantenho coalas e eu uso desinfetante. Ó, sanol é muito bom também. O ala e sanol, gente. Os dois. Ó, o de algodão que eu tenho lá. Muito maravilhoso. Mas o que eu tenho lá é 3 em 1, gente. Porque na Amazon a gente consegue comprar o 3 em 1 dele. Isso que é bom. Ó, hoje aqui tem alecrim, tem pinho. Cronela eu não gosto assim. Ó, cereja e avilã. Muito maravilhoso. Tem secar esse aqui. Tem secar esse aqui também. Tem bastante opção hoje. Ó, tem esse aqui que é maravilhoso de talcum. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Oi, gente. E aqui não tem o cheirinho. Aqui no atacadão. O cheirinho que tem o link aqui pra vocês. O tic-tic eu comprei na Amazon. E vou sempre comprar na Amazon. Porque não tem. É meio que uma baguncinha essa parte aqui, ó. E aí eu escolhi talcum do koala. E escolhi um... Vai secar esse aqui. Eu tenho algodão da koala e chá branco em casa. É assim que era, que ele não fica. Fica só um tempinho, depois não fica. Isso, tipo spray. Pequenininho. Bora. Quarentena. Não. Cinco, nove, seis e pouco. Porque aqui é a partir de três unidades. É. Mas esse aqui, IP, é muito bom. Boi de IP. É aqui, ó. Alvejante sem cloro. Sem morim. Remove manchas. Esse tá mais caro. Esse aqui é porque é melhor. Urca 2,12,90. Eu uso geralmente esse gota limpa aqui, ó. 7,98. E tenho girão do sol. 10,90. Geralmente eu uso gota limpa. Vou levar esse girão do sol dessa vez. Isso aqui, gente, pra mim não pode faltar. Parece que eu conservo até as roupas. Mais tempo. Tão bom que é. Olha aqui, gente. Eu acho uma riqueza, mas R$45,90. É artigo de luxo. É artigo de muito luxo. Muito, muito. Ah, mesma marca, ó. Daquele ali. Tira ferrugem. Hum, eu não conheço. A única coisa que a gente comprou do Vanish é o sabãozinho. É o sabãozinho, aquele pequenininho. Vamos ver aqui, que é o sabão em pó. Vamos ver, gente. A gente acha que vai ficar no brilhante. Pelo que eu vi aqui, ó. Já tem quase R$10,00 de diferença do homo. O brilhante, ó. E é R$2,400. É brilhante total. R$6,00. É esse, né? É. R$2,400. R$2,400, ó. R$1,600, tá de R$1,800. Pois é, mas ele não tá valendo, né? Não, não. Vou levar um desse. De R$2,400. Vamos ver quanto é que tá aqui, gente. Ó. R$1,90 de R$2,400. Que dá pra fazer uma misturinha, né, Keron? Pra misturar, né? Uhum. Sabe, gente? Fazer uma misturinha. Ó. Aí. A gente poupa R$10,00 e mistura os dois, assim, ali dentro. E aqui, vamos pro almacente, gente. Que é outra coisa que é a misericórdia do Senhor. Ai. Deixa eu ver. Ai, quero. Na verdade. Na verdade, vamos levar só um desse aí, filha. Tira esse outro que eu peguei, baratinho. Nós vamos pegar o líquido ali. Tá. O líquido ali. Agora eu lembrei, gente. Depois, quando faltar, a gente pega depois mais pro meio do mês, pro final. Deixa eu ver aqui, gente. Como é que tá os downes. Ai, gente. Olha aqui. R$63,00, gente. Ah, mas eu não pago mesmo. Ó. Esses aqui, R$33,00. Aí, menorzinho, pra mim, não compensa lá em casa. Aí, os comforts já baixam. R$22,90. R$53,00, gente. É muito caro pra maciante. Eu vi, gente, elogiarem bastante. Eu uso bastante IP, né? E eu gosto. Quanto é que tá o IP, gente? Ah, não. O IP tá barato. Tá R$16,49. E esse Baby Soft, R$16,90. Ui. Deixa eu ver. Esse não é bom, não. Vamos ver esse aqui, gente. Esse não. Mas esse Baby Soft aqui é bom. Esse aqui, ó. Diz que rende R$75,00 lavagem. A mesma coisa que o IP. E aí? Porque aí a gente fica o quê? Mas o IP é mais cheiroso. Não, vou levar o IP. Gente, o que que tá acontecendo com esse atacadão? O que que é isso, Brasil? Tá vazio? Ih, meu Deus. Ai, tá vazio, gente. R$2,09, R$2,29. Ai, não sou fã de limpol. R$2,19. R$1,99, girando o sol, ó. R$1,99. Muito bom, né? Mas tem de coco? Não tem, né? Não tem de coco. Tem que pegar um de coco ali. Empresa da casa. Não tem. Meu preferido. Meu preferido também. R$1,99. Vamos ver aqui, gente. Nossa, meu preferido de coco. Nossa, R$2,29. São 30 centavos de diferença. Ai, mas dá tão pouquinho de diferença no final. Isso aqui rende tão mais, gente. Eu gosto de coco pra tudo. Pra limpar louça, pra tudo. Pra mim, o de coco é vida. Aqui, ó. Tá me ajeitando. É o teu pai que faz isso, filha. Eu acho que nós devíamos ter pego mais um carrinho. Pois é, quero. Será que a gente tem que pegar mais um carrinho lá? Que preguiça. Pois é. Mas eu e teu pai pegamos dois, filha. Só pra te dizer. E por que não pegou, querida? Me esqueci. Quatro unidades. Isso aqui. E vamos pegar um bombril, gente, aqui. É de aço. Que? Só isso? Ah, ela vem menos. Ah, mas eu quase não uso. Vou pegar essa mesmo. Outra por cima. Vamos ver, filha. Nós vamos ter que pegar mais um carrinho. Ó, os potinhos, gente. Ai, é que eles não inovam. É sempre a mesma coisa. Ó. Não colocam nada diferente, não. Ai, gente, que frio. Eu vou ali pegar mais um carrinho. Vem aqui. Onde é que tu vai ficar aqui? Molho inglês. Ai, que frio. Shoyu. Shoyu. Meu Deus, o tamanho das pimentas, gente. Eu nem sei comprar pimenta, na verdade. Shoyu. Molho. Um molito. Vamos ver se alguma promoção. Deixa eu ver, gente, o que a gente geralmente compra. E o que tiver com valor bom, né? Vamos unir o útil ao agradável. Ai, gente. Eu tô dizendo que tem coisas que é o marido que pega. E aí a gente... A gente... Eu acho que não é bom, não. Nossa, e o Davi é chato. Ele ama ketchup. Mas ele é chato pra ketchup. A minha infância... Tô me criando? O quê? Lembro. Lembro criando tu e a tua irmã. Era metade. Metade pra ti e metade pra... Pra Yasmin. Ó, outra coisa que é o teu pai que fica aí escolhendo. O azeite, que é o... Tu vai pro lá. Ah, quero lá. Não sei. Não sei se eu confio em ti escolhendo os temperos. Mãe, mas que é o azeite, mãe? É que tem que ser bom. E aí a gente pega o mais barato, né? Pode ser sempre pequeno, Kel. Porque agora com aquele tique-tique dura muito. É esse. Acho que esses aí é os mais em conta, né? Tanto esse quanto o do galo, ó. É a mesma coisa, né? Dá pra ser qualquer um deles porque... É, porque esses aqui, ó, gente, é misturado. Tudo misturado com óleo normal. Então, eu vou pegar o calcá. Você quase pra ele. Ô, gente, ó, o que a Elzinha achou. Você cozinha todos os dias. Porque tudo paquero tem que ir orégano. É o melhor tempero. Olha ali, ó. Só aquele pequeno pacotinho. Não, tem que pegar canela. Só que tem várias marcas aí. Que é, ó, aqui, ó. Sete e quarenta e nove. Sete e quarenta e nove. Sete e quarenta e nove. Ó, viu? Por que que eu não confio, gente? Ela nos temperos. Não, eu falo nem de gente. Ai, tempero baiano é muito forte, né, Kel? Temos lá ainda. E aí, eles acham tudo muito... Se tem muita pimenta, o povo não gosta muito lá em casa. Páprica tem o quê? Picante. Eu tenho páprica picante em casa. Ai, tô achando que eu vou ter que ver lá no meu mercadinho, gente. Que tem bem mais coisa. Nossa, nem se compara. Bem mais temperos. Chimichurri. Vou pegar também. Nossa, nem se compara. Tem bem mais lá. E cadê o... Ah, eu quero... Cadê o... Orégano. Assim, agora do tamanho normal. Eu gosto. 2,39. Vem aí, filha, quanto que tá na Amazon. Ó, tem esse aqui. Pois é café ao leite, filha. Não deve ser nada diferente. Não, o vingado é café ao leite, né? Esse é... É, café ao leite. Não sei se não era... Comendo café robusto do leite integral. Vingado. Deixa eu ver. O que tem? Pingado é mais leite e um pouquinho só de café? Capuchino tá 16. Hum, tá mais barato. Tem o pingado. Pingado é mais leite? É, quantas cápsulas aqui? Café matinal. Esse aqui eu ainda nem experimentei. Vou experimentar, mas tem vários, ó. Expresso. Itchê. Que que é isso que a Vã aparece nesse vlog? Agora de pijama. Cara lavado. Que que é isso, Vã? Gente, vou continuar esse vlog de compras de mercado, né? Hoje pra vocês, na quinta-feira. Porque ontem a gente chegou, era muito tarde, gente. Eu e a Kelsinha demoramos muito pra fazer as compras. A gente fez tudo bem devagar, né? E aí depois o marido foi lá. Nos buscou. E aí eu não lembrei de marcar pra... De conversar com vocês. Mostrar o marido, por exemplo. Eu não lembrei mesmo. Tava tão frio, gente. Tava tão frio. Vocês não têm ideia. Tava tipo assim, congelante. As minhas mãos congelaram. De pegar as coisas do... As coisas geladas, né? As coisas do freezer. As minhas mãos congelaram. A gente saiu pra fora, né? Do mercado. Era neblina. Tava muito frio. Quando a gente chegou em casa. A gente saiu do mercado. E aí tava fechando o mercado já. Tava fechado o mercado, na verdade, né? Só tava passando as pessoas que tinham feito suas compras, né? O mercado já tava fechado. E aí a gente chegou em casa. É muito cansativo. Imagina o mercado chegar às 10, né? E aí o Davi tinha aula hoje. A Yasmin não tinha. Mas o Davi tinha aula hoje. E o marido trabalhando. Pegar pra trabalhar cedo, né? E tudo mais. Então o que a gente fez? A gente deixou tudo em cima da mesa com as sacolas. Botamos o que era da geladeira. Nas sacolas mesmo. Eu tirei prateleira. Só pra vocês não terem ideia. Porque vocês sabem que eu não minto porque eu não sigo o pai da mentira, né? Mas ali, ó. Olha ali em cima da máquina. Tá vendo? Eu tirei prateleira da geladeira. E pra caber, né? E aí colocamos as sacolas do que era de geladeira. Assim, mesmo ali dentro da geladeira. Não perder temperatura. E como tá muito frio. Eu era capaz de deixar até aqui fora e nem perder temperatura nenhuma. Porque de tão frio que tava. E aí a gente fez um lanche. Abrimos nuggets que eu comprei. E tinha pãozinho aqui. Enfim, o marido tomou até uma pitulinha que eu... Um guaranazinho que eu peguei. E a gente comeu assim mesmo. Fizemos um lanche. Aquele horário mesmo. Que já era tarde. Não dava, gente. E eu disse, não. Aí eu gravo pras virtuosas com bastante calma no próximo dia. Que é hoje. A telzinha já veio aqui, ó. E organizou toda essa parte. Então eu vou mostrar pra vocês. Tá? As notas aqui. Organizou agora a parte do gelo aqui também pra vocês. Agora, agora. Já, já a gente junta, né? E aí depois só vai faltar a parte dos produtos de limpeza e higiene. Que aí não coube aqui pra organizar. Mas é assim. Gente, é desse jeito. Mas glórias a Deus por tudo, né? O Senhor multiplicou meu dinheirinho. Deu pra fazer as compras. E já abençoei também, gente. Já orei pedindo a benção do Senhor sobre o alimento e agradecendo. Porque, gente, nunca foi tão... Principalmente nós aqui no Sul, né? Por conta de... Eu acho que, claro, que é geral. Mas assim, nós aqui no Sul, por conta do que aconteceu, gente. Da enchente e tudo mais. Quem mora aqui no Sul sabe. Teve muito reajuste. Então, assim, as coisas ficaram com valor mais alto, né? Mas Deus é bom. E a gente conseguiu fazer nossas comprinhas. Então vocês já sabem, né? Manhã é sexta, gente. Eu vou pegar verdura amanhã. E hoje é quinta. A gente vai pegar leite e carne. Mas aí é só mais no final do dia mesmo. Eu vou mostrando em vlog pra vocês. Então deixa eu mostrar o que a gente pegou. Eita, a Manuzinha tá com uma tosse, gente. Marquei pediatra pra ela. Mas qualquer coisa que essa tosse assim não passar, eu vou ter que levar ela antes da pediatra mesmo, né? Que eu marquei a pediatra dela mesmo. Só que eu só consegui pro início da semana que vem. Aí vou avaliando essa tosse dela. Não tem febre, nada assim. Mas tem que ir avaliando a tossezinha, né? Enfim, mas vamos lá. Ó, gente, papel toalha. Aqui a gente pegou um pãozinho de fermentação natural. Esse aqui da Balduco. Ovos vocês viram, né? Eu peguei três bandejos com 20 ovos cada. Aqui tem... Eu chamo pitulinha. É assim, um fardinho só. Só pra gente dizer que não trouxe, sabe? De Guaraná zero, né? Tá vendo ali que tá faltando um? Foi o marido que pegou. Da Dolce Gusto eu peguei... Tinha café lá. Acho que até mostrei pra vocês. Só que como eu nem tomei café que tem aqui ainda, né? Eu não provei ainda. Então, a gente pegou esse pingado lá, ó. E aí nós vamos provar esse pingado aqui. Tava baratinho. Tava 15 reais. 14,90, né, filha? Tava bem baratinho. E aí a gente trouxe. E tem que ficar olhando, né, gente? Tanto na Amazon aqui, onde vai ficando o valorzinho melhor. E eu vou fazer que nem vocês falaram pra mim. Fazer uma caixa lá dentro da Dolce Gusto. Se nós vamos fazer, só a gente tiver um tempinho maior mesmo. Que daí a gente escolhe as nossas preferidas, né? Aí aqui leite integral. Leite em pó desnatado. Aí aqui a gente pegou alguns biscoitos. Desse fominha recheado. Algumas tortinhas. Assim também. E peguei essa aqui da Baú Duco, né? Aquela que vem um chocolatinho em cima. Óleo que nunca pode faltar, né? Eu sempre trago. E algumas dessas aqui. Eu tinha trazido uma, mas comeu uma inteira. Antes de trabalhar. Gente, é muito prejudicial. Imagina, eu abro aqui. Eu dou duas, três pras crianças. É uma inteira, gente. Muito açúcar, né? Mas enfim. Eu tinha pego cinco. Aí agora tem quatro. Aí eu peguei brigadeiro. Chocolate branco. Essa orquídea é muito gostosinha. Chocolate suíço. Morão. E aqui peguei desses biscoitinhos. Tipo rosquinha. Peguei leite, ó. Peguei de leite da Isabel. E peguei de chocolate. Ó. Dois pacotinhos dessa. Que também tem a Mariazinha, né? Que nunca pode faltar. Aí tinha mais salgadinhos. Mas a primeira coisa que eu chego é os meninos pegarem os salgadinhos deles, né, gente? Então Davi e Levi pegaram os salgadinhos deles já. Pô, querida da mãe. Aqui de chocolate eu peguei tamanho família, né? Aqui perto de casa é R$17,00 esse chocolate. Vocês acreditam? E aí lá eu pago R$10,00. Então peguei esse aqui. O shot aquele, né? Um meio a meio. Diamante negro com laca. Peguei só diamante negro. Peguei três dele. Peguei também um bis desse bisão, sabe? Peguei alguns. Um pra cada um, na verdade, desse bibis. Ó. Que é 55% cacau. Que é aquele dark, né? Esse aqui são pros finais de semana, gente. Né? Eu já trouxe alguns a mais. Conta do valor mesmo. E aqui perto de casa é muito caro. Suquinhos eu trouxe alguns suquinhos da Clyte, né? Que é light. Queijo ralado trouxe dois. A farofinha deles também da Yoke. É a melhor, gente. Essa farofinha aqui. Pra mim, né? No nosso gosto aqui de casa. Trouxe farinha de milho estilo biju. Que era a única lá que dava pra ler e fazer cuscuz, ó. Daí eu trouxe. Eu já fiz cuscuz com ela. Fica bem molhadinho. Fica bem gostoso. Batatinha palha. Aí aqui eu trouxe... Só tinha 50% cacau. Eu gosto de 70%. Mas não tinha. Procurei, procurei, procurei. Não tinha. Aí eu trouxe 50% cacau mesmo. Trouxe também uma farinha de aveia. Uma aveia em flocos finos, na verdade. Dessa vez. Trouxe dois aqui desses três corações. Que é o chocolate, ó. Que os meninos tomam, né? Com leite. A gente às vezes acaba fazendo bolo também. Mas os meninos tomam com o leitinho deles. É bem gostoso. Dilui. É bem gostosinho. Os meninos amam. De café eu trouxe, então, um caboclo. Que eu gosto bastante. Bastante mesmo. E era o que tava com... Dentro dos que a gente gosta. Com valor melhor, né? Desse solúvel da Melita. E aí de café foram esses e mais a cápsula, né? Aí leite condensado trouxemos... Pegamos dois. De creme de leite... Leite condensado, na verdade, foi três, ó. Da Piracanjuba, que é muito bom. E dentro dos melhores, o valor é o que tava mais em conta também. De creme de leite eu trouxe quatro. E eu trouxe três, gente, porque a Yasmin vai fazer o bolinho do mês-versário da Manuela. Porque a gente não usa muito, assim, não. Geralmente é no final de semana. E quando vai rolar... Sobremesa, né? Creme de leite, geralmente... Ou a gente faz pra utilizar numa sobremesa. Ou é pra gente fazer também os... Fricassé, estrogonofe, torta, sabe? Então acaba que... Eu não pego, assim, sete creme de leite dessas. Porque é isso aqui que a gente usa no mês mesmo. Eu trouxe um elefante desse extrato de tomate. Que era lá e gosta de cozinhar com ele. Que a Elzinha ama cozinhar com ele. Aí trouxe... E aí trouxe quatro molhos da Cajamar. Se tivesse promoção de tomate, eu juro que eu ia fazer o nosso próprio molho, gente. Mas por enquanto o tomate aqui tá assim, tipo... Antigo de luxo. Ontem a batata tava com R$14,00 lá. Vocês acreditam? Ah, não. Gente, me neguei. Amanhã eu vou ver quanto é que tá aqui perto de casa. Aí, aqui a gente também trouxe atum, né? Então trouxe duas latinhas de atum. Duas latinhas de sardinha. Quatro latinhas de milho. Que a gente faz as nossas tortinhas de milho, né? E aqui, ó... Doce de leite. Eu trouxe um separado. Porque vai na receita que a Yasmin vai fazer o bolo pra Manu. E a gente vai gravar dessa vez, tá? Todo passo a passo. Então é um bolo muito gostoso. Chama-se... Moreno... Como é que é que é? Morango moreno. Trouxe já um separadinho. E trouxe o nosso que a gente consome no mês, né? Que é esse aqui da Oliveira. Gente, é muito gostoso. Que doce de leite gostoso. Muito, muito bom mesmo. Por isso que eu trouxe dois. Trouxe também o molho, o shoyu, né? O azeitezinho de oliva da Andorinha. Trouxe vinagre. Eu tenho um recém aberto. Por isso que eu não peguei dois lá. Aí, peguei só um. A nossa maionese da vida, né? Aí, a gente sempre traz esse packzinho aqui também, ó. Com ketchup, a maionese caseira. E a mostarda amarela da Oderiche. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aí, a gente acaba sempre pegando. Mas aí, eu pego uma maionese extra, né? Pra nós. E aqui, a cozinha olhou lá e viu esse da Billie Jack aqui. Shedder. Pra comer com hambúrguer, né? A gente fazer um hambúrguerzinho caseiro. Comer. Então, a gente pegou. O molho barbecue, né? Barbecue. Eu falo barbecue. Bota um G no final, sabe? Mas é barbecue, né? Ó. A gente aqui em casa gosta bastante. E pegamos também esse ketchup zero. A adição de açúcar aqui. Aí, aqui eu peguei um danoninho do Bob Esponja. Esse aqui vem meio a meio. Peguei duas bandejas de danone da LG. Peguei uma dessa daqui de iogurte integral. Porque eu vou fazer o nosso iogurte natural na minha iogurteira hoje à noite. Tem uma margarina doriana, ó. É uma margarina doriana light. Aqui tem, ó. Leite fermentado. Leite fermentado. E suquinho também de leite fermentado. Os chamados chuchus. Uma nata, ó. Que vai com esse aqui. Ela vai pro doce que a Yasmin... Pro bolo que a Yasmin vai fazer. Uma nata. Um requeijão também light. Esse da Tirol é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu peguei essa massa de lasanha aqui. Que não é só pra lasanha que a gente usa. A gente usa pra pastel também. Olha só que grande, gente. Da marsala. Às vezes a gente faz só tirinhas. Faz fritinhos. Os meninos amam. Então, pegamos. Aí, presunto. Peguei a Aurora. Queijo pegamos da Presidente. Esse prato, pra nós, é o melhor, gente. Esse aqui, ó. Nossa, que queijo gostoso. Aqui é um saquinho de pirulito, gente. Sabor algodão doce, ó. Aí, a Kelzinha pegou pra dar pro levezinho. Que ele é bem pequenininho. Após as aulinhas dele. Eu sou pequenininha. É, né? Meu amor. Leite. Eu peguei dois litros. Mas é que eu já abri pra me tomar hoje de manhã. Que é o leite desnatado. E aí, hoje, eu vou pegar o leite integral deles. A única água. Porque eu quero... É... Isso aqui, gente. E lembram que eu falei que, geralmente, macarrão. Aí, eu tô pegando a mais. Por conta do frio e tudo mais. Acabo que eu faço mais macarrãozinho pra eles. Aí, eu peguei um pene. E peguei esse gravatinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí... Ai, gente. Olha que delícia. Eu amo a erva mate da Barão, né? Daí, essa vez, nós pegamos com menta. Ai, tô louca pra provar essa erva mate. Com menta. Louca, louca, louca. Sal. Porque não veio na minha cesta básica sal. Acho que eles esqueceram de mandar. Não veio. Aí, peguei. Peguei uma farinha de arroz. Porque eu vou fazer a minha misturinha. O meu mix de farinha sem glúten. Um adoçante. Sucralose. Da Zero Cal. Fermento. Pegamos de pão. E pegamos o... De pão da Flechma, né? E pegamos esse aqui, ó. Também. De bolo, né? Chá. Quase não tinha os meus chás lá, gente. Aí, eu só trouxe esse aqui mesmo pra provar. Cidera, abacaxi, cravo e canela. Eu tenho chá ali ainda. Uns temperinhos, meus segredos. Estilo Sazon. Canela. Orégano. Salsa. E eduguets. Então, esses aqui... Essa parte aqui foi isso. A parte de carnes, então... Aqui tem filé de peito, né? Da LAR. Peguei três pacotes com um quilo cada um. Frango a passarinho. Dois pacotes com um quilo cada um. Coxinha da asa. Acho que foi dois também. Com um quilo cada uma delas. Aqui tem sobrecoxa. Três pacotes com um quilo cada um deles. Aqui tem bistequinha, né? Bistequinha de porco. Ó. São dois pacotinhos. Eles são quase o mesmo peso. Então, vou falar aqui pra vocês. É mais ou menos 800 gramas cada um dos pacotinhos. Aqui peguei já também o nosso aipim congelado, né? Ó. Gente, isso aqui é uma facilidade. Não tem que descascar o aipim. Ai, é uma facilidade. Peguei linguiça toscana. Eu sempre pego uma linguiçinha toscana. Desse aqui a gente pegou dois pacotes. Mas é que um já tá aberto. Acho que já tá até no congelador. Mas eu peguei dois pacotes de um quilo e meio cada um dessas tirinhas da LAR. Ai, a gente faz na airfryer, gente. E ai sai um pouco dessa gordura. Porque ela é pré-frita, né? E ai sai um pouco dessa gordura, entendeu? E ela fica bem crocante. Os meninos amam. Ai, as meninas fazem sanduíche às vezes com ele. Os meninos amam também. O Ricardo ama. É bem gostosinha. Ai, eu peguei dois pacotes. Aqui tá um só. Já abriu ontem de noite, que nem eu falei pra vocês. Batata. Nunca pegamos dessa marca, mas é a que tava mais em conta lá. E ai pegamos essa aqui. Que vem dois quilos, né gente? A batata. Ai aqui peguei brócolis congelado. Peguei desse aqui que vem cenoura, brócolis, couve-flor, vagem, ervilha. Peguei dois pacotes desse. Um quilo cada um. Tudo tem um quilo. Um quilo de... Um quilo e cem de couve-flor congelada também. E esse aqui eu trouxe só um quilo. Que vem batata, cenoura e ervilha. Tá? Eu não fico sem isso aqui, gente. Não tem... É muito, muito maravilhoso. E o valor que tá as verduras? Misericórdia. Então a gente vai guardar um pouco disso aqui. E eu já mostro pra vocês... Acho que eu devo guardar essa parte que tá mais facinha. Ai eu já mostro pra vocês o material de limpeza e produto de higiene. Então vamos pra essa parte aqui, ó gente. Gente, peguei dois pacotes dessa fralda aqui pra Manuela. Eu uso e gosto dela. É que nem sempre tem o tamanho dela lá. Já peguei indicação de virtuosa daqui de uma Pampers. Aí eu vou ver se eu encontro na farmácia São João aqui perto de casa. Aí aqui a gente pegou sabonetes desse Francis aqui, ó. Nossa gente, esse manga rosa. Meu Deus, que cheiro bom. A gente pegou manga rosa, pegou amora, pegou capim-limão. Nossa, que cheiroso, ó. Ó, água de coco, muito, muito cheirosa mesmo. Pegamos cinco dela. Aí aqui, presta o barba do marido. Esse aqui feminino. Peguei dois pacotes de lenço umedecido. Um eu vou fazer com cheirinho lá pro banheiro. Eu mostro pra vocês, tá? Pra limpeza do dia a dia. Um pra Manuzinha e pro Levi, né? Acaba que eu uso Manu e Levi lenço umedecido aqui em casa. O shampoo a gente pegou pro dia a dia, né? Esse aqui da U7. Pra gente provar a reparação total. Ele veio com o condicionador, ó. Porque quando a gente vai fazer a nossa desidratação, eu uso os shampoos da Fashion Gold, gente. Aqui trouxe absorvente. O cremezinho da Scala. A gente cheirou lá e gostou muito desse aqui, ó. Frescor natural. Estímulo colágeno, elastina, chá verde, pera, vitamina E e manteiga de karité. Ele é bem cheiroso. Peguei esse aqui. É da cabeça aos pés pra Manuela. Eu vi, gente, tem tudo. Tem shampoo, tem condicionador e tem... Lembra que eu comprei mês passado? E tem creme de pentear pros cachinhos dele. Tudo, tudo, tudo. E é o da Tralala que ele usa. Aí aqui a gente pegou desodorante só feminino mesmo. Peguei dois. Chá verde e esse aqui. Pra marido tem. Eu não peguei. Esponja. Palha de aço, né? Aí sabão em pó mostrei pra vocês lá, né? 2,4 kg desse brilhante. E o líquido. Acabei ficando com o IP do amaciante. Água sanitária peguei também da IP. Aí vou usar essa daqui, ó. Da Girão do Sol, tira manchas. Também não fico sem. Isoforme peguei esse aqui grande. Tava até dando dica pras meninas lá do caixa. Do mercado. Que agora com essa época aqui é muito bom. Muito bom ter mesmo. Aí peguei também um grandão. E vem aqui, ó. Ele é maior, tá vendo? Da Pato. Não dá pra ficar sem, gente. Também esse da Pato. É close-up de creme dental. Uma acetona. Aí eu peguei da Secar Lavanda. E da Coala de Talco. Eu tenho o algodão. Aquele 3 em 1, né? Que vem desinfetante junto. Um pouquinho do chá branco ainda também. Peguei o lustramóvel da Peroba. É de lavanda. Pegamos também um pacotão de papel higiênico. Aí ali pro vaso, ó. Eu tenho a pedrinha inteirinha ali ainda. Mas aí eu peguei pra gente experimentar essa pastilha aqui, ó. Da Girando o Sol. Vamos ver se eu vou gostar. Álcool. 4 minuano de coco. Apesar que não era o que tava mais barato. Mas, na verdade, é o que a gente gosta de usar. Coco. Né? Então, acabei pegando dele aqui, gente. E foi esses aqui. Produtinho de limpeza. E higiene, né? Higiene. Acabou que não tinha toda a parte do Levi. Ficou bem menos, né? E eu também tenho aqui ainda um inteiro, gente. Daquele PBX, sabe? Desinfetante. Eu tenho inteirinho. Inteirinho mesmo. Aí também não precisei comprar, né? Umas coisas eu acabo comprando na Amazon. Como minha espuma de limpeza do sofá. Então, não pego aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês agora o valor que deu. Aqui vem uma nota, gente. Que é a nota do que a gente teve desconto. Tá vendo? De todas as coisas que eles deram desconto. Aí é essa nota aqui, ó. E essa notinha aqui é a nota do mercado mesmo, ó. Então, aqui o total de itens foi 211 itens. Tá vendo? Tinha dado 1.492, com 92. Aí de desconto, olha só. Deu um bom desconto, né? 18,94 de desconto. E aí saiu o total de 1.473, com 98 centavos. Ó, esse aqui foi o valor das compras dessa vez, né? Acabou que eu acho que a gente fez umas boas compras, gente. Que eu comprei bastante coisinha, né? E acho que a gente acabou fazendo umas escolhas. Sempre tem uma coisinha e outra diferente, né? Ah, sim. Tá aqui, ó. Eu também peguei o saco de lixo, gente. Que não dá pra faltar, né? E aí peguei esse aqui que vem um cheirinho de lavanda. Tá vendo? Ele diz aqui que neutraliza os odores, ó. Desse aqui também. E foi isso, minhas virtuosas, que a gente já começou. Olha, com organiza, organiza. Vou gravar vlog pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Deixa o meu joinha, gente. Deixa o meu joinha. Se você conseguir compartilhar os vídeos com outras virtuosas, nossa, eu vou te agradecer muito, 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 muito mesmo. Porque eu acabo contando mais com vocês pela divulgação do canal, né? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus sempre abençoe tua casa. Que Deus sempre abençoe tuas compras. Que Deus sempre abasteça, né? Teus armários, tua geladeira. Tá bom, minhas virtuosas? Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Didão. E... Tchau! Tchau!